O governador do Distrito Federal, Ibanez Roche, nomeou centenas de aprovados, gente, em concursos aí para os cargos de professor e também pedagogo. Todas as vagas são vinculadas aí à Secretaria de Educação aqui do nosso Distrito Federal. As nomeações na educação fazem parte aí do pacotão para o fim de ano aí, inclui inclusive gestores aí de políticas públicas, viu? A lista, gente, com os novos servidores aí saiu na edição desta quarta-feira, viu? No Diário Oficial, galera, então as nomeações estão entre as páginas ali 63 e 73, viu? Vai lá, se você ainda não buscou, quem sabe, seu nomezão tá lá, beleza?